O que é o dia de almoço? Desta vida, com o tema de estruturas da minha vida, alarguei um pouco o âmbito para além das estruturas que eu sempre ensinei, portanto alarguei para tudo aquilo que me deu suporte e estrutura ao longo da vida e portanto vou percorrer um pouco de forma biográfica a minha vida, chamando a atenção para os aspectos mais importantes. Evidentemente que é o culminar de uma vida, de uma atividade, em particular aqui na faculdade, que me preencheu, que gostei muito de fazer, que exerci praticamente quase todos os cargos que havia, que tive um muito bom relacionamento, quer com os alunos, quer com os meus colegas e portanto, enfim, este é um momento também em que recebo muitas mensagens, e com a certeza outros como dizer pessoalmente e que também reforça essa sensação de, vamos dizer, de certo ver cumprido, de ter realizado de forma aceitável aquilo que me propus fazer ao longo da vida. E portanto é também esse momento em que, de algum modo, fecha um ciclo e inicia outro, que terá, evidentemente, alguns pontos de continuidade. Eu tenho um projeto de fazer um livro sobre três estruturas, vamos ver se eu tenho, se encontro tempo ou não para isso, mas evidentemente também quero ter agora disponibilidade para fazer outras coisas, de uma forma mais livre. Evidentemente que vou continuar a integrar o centro de investigação que existe, vou, como disse há bocado, ver se consigo passar a escrita a minha experiência de ensinar teorias estruturas nos tempos modernos, com os meios que hoje existem, estou a fazer um esforço nesse sentido. Evidentemente também vou dar mais atenção aos que estão à minha volta e, portanto, fruir momentos com eles e estarei disponível para, evidentemente, também dar aulas, de forma, evidentemente, agora esporádica, mas poder participar aqui ou ali ou lá, quando for a minha experiência e poder ser útil, com certeza que também faz parte dos meus projetos. Nós hoje estamos a prestar tributo a um colega de uma grande dimensão, a vários níveis, uma grande dimensão humana em primeiro lugar, um colega com uma dimensão de capacidade pedagógica e científica notabilíssima, que fez escola, que fez carreira, com uma intervenção cívica também imensa e que, acima de tudo, tem um desejo muito grande, como ele terminou a sua aula e como eu sei que é assim, que é o desejo de fazer as outras pessoas felizes. Uma pessoa com um profundo conceito de democracia, de respeito pelo próximo e que deixa um legado imenso de exemplo que muitos vão seguir, que muitos já a seguem e que muitos vão seguir e que continuará, ele está ainda altamente cheio de força e vai continuar, certamente, a ajudar ao desenvolvimento da Universidade, da Faculdade de Engenharia, da sua área, das estruturas, mas, acima de tudo, da Universidade e do Portugal. Legenda Adriana Zanotto